Graças a Deus, Senhor Jesus, irmãos. Vamos abrir a Sagrada Escritura na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 13. Romanos, capítulo 13. Nós faremos a leitura dos versos de 8 a 10. A santa e inerrante Palavra de Deus nos diz assim. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois estes mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. Até aqui a leitura da Palavra de Deus. Vamos ter mais um momento de oração? Bondoso Deus, nós te louvamos porque a tua Palavra está aberta agora diante de nós, ó Pai. E nós a lemos, ó Pai. Pedimos que o teu Espírito Santo aplique a verdade da tua Palavra a nosso coração, mente e mãos, ó Deus. De forma que sejamos cumpridores da tua lei, Senhor, conforme a tua vontade. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, como cumprir a lei é o tema do nosso sermão nesta manhã. Certa vez, um intérprete da lei, tentando questionar a Cristo, perguntou a Cristo o que deveria fazer para entrar no reino dos céus. E Cristo responde a ele, pergunta a ele quais eram os mandamentos. E ele responde dizendo que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. A resposta de Jesus para aquele homem é, se você assim o fizeres, será salvo. E então Jesus conta uma parábola àquele homem e àquelas pessoas que ali estavam ouvindo a conversa dos dois. E Jesus conta a prova de que um homem, certa vez caminhando da estrada de Jerusalém a Jericó, ele é assaltado por alguns ladrões e eles batem nele, o roubam e deixam ferido à beira do caminho. Aquele homem ferido à beira do caminho, praticamente sem esperança, um caminho que era pouco usado, porque ligava o território de Israel à Samaria e os judeus não gostavam de usar aquele caminho. Aquele homem praticamente sem esperança, ferido, ao chão, jogado à beira do caminho, está ali sofrendo. De repente ele avista de longe um sacerdote vindo. Um sacerdote, o líder espiritual da religião, do templo de Israel. E ele pensa, e o coração dele deve ter se enchido de esperança. Agora sim, serei ajudado. E quando aquele sacerdote chega próximo a ele, percebe, o vê ali sofrendo, atirado ao chão, atravessa para o outro lado do caminho e passa adiante sem dar atenção. Mais tarde, ele avista um levita. Também um homem de Deus. Também um homem que servia no templo. E ele, mais uma vez, se enche de esperança. Agora sim, serei ajudado. E quando o levita chega próximo a ele, olha para ele, percebe aquela situação e também passa adiante sem fazer nada. Então, mais tarde, aparece um samaritano. Talvez no caminho contrário, fazendo o caminho contrário. E ao encontrar aquele homem sofrendo à beira do caminho, olha para ele, se enche de compaixão e o ajuda. Limpa suas feridas, o coloca sobre o seu animal e o leva até uma hospedaria. Lá, cuida daquele homem durante a noite toda. E pela manhã, quando sai, ainda deixa um valor para o dono da hospedaria, para que aquele homem ficasse lá enquanto precisasse de cuidados. E promete voltar para aquela hospedaria, para que se houver algum custo a mais, ele possa pagar também por aquilo. Jesus, então, expressa aqui e mostra, através dessa parábola que nós conhecemos, a parábola do bom samaritano, o que é cumprir a lei. Cumprir a lei é amar o próximo como a si mesmo. Esse é o tema também do texto que Paulo nos apresenta aqui. Em Romanos 13, versos de 8 a 10. Esse é o assunto que Paulo está nos ensinando e o que ele está querendo trabalhar com a igreja de Roma e também com a igreja Betel nesta manhã. Agora, voltando ao texto de Romanos, Paulo nos dá aqui, então, uma poderosa lição sobre o amor. Ele diz, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama os outros cumpre a lei. Paulo nos ensina que nós devemos sempre dever o amor ao próximo, assim como aquele samaritano demonstrou em suas ações. Amar é cumprir a lei de Deus. O amor não é apenas um sentimento, mas é uma ação prática que reflete o caráter de Cristo na nossa vida. E ao refletirmos sobre a parábola do samaritano, à luz do texto de Romanos, nós somos desafiados a examinar as nossas próprias vidas nesta manhã. Como nós podemos demonstrar esse tipo de amor? Como nós podemos praticar esse tipo de amor no nosso dia a dia? Quem são os feridos que Deus coloca no nosso caminho diante de nós? E estamos dispostos a parar e ajudar sem esperar nada em troca? Que nós aprendamos a aplicar a mensagem de Romanos e de Cristo em nossas vidas. Pois como cumprir a lei? É o tema do nosso sermão nesta manhã. Como cumprir a lei? Em primeiro lugar, devendo sempre o amor. Versículo 8. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. O amor é a única dívida permanente. Paulo faz uma transição aqui. No versículo 7, ele está tratando do dever de todo cristão de pagar suas dívidas. De ser alguém honrado. E de quitar suas dívidas financeiras. E agora, no versículo 8, ele amplia esse assunto para tratar da dívida do amor. Dizendo que a dívida do amor é a única dívida que não pode ser quitada. Sempre haverá necessidade de pagarmos a dívida do amor. Sempre haverão pessoas necessitadas que precisarão do nosso amor prático nas suas vidas. O amor, então, apresentado por Paulo aqui, ele é uma obrigação sempre presente e inescapável nas nossas vidas. Diferente das dívidas materiais, que podem ser saudadas e quitadas. Não só podem, como devem. Esse era o assunto anterior de Paulo no texto. A expressão não fiquem devendo nada a ninguém deve ser entendida aqui amplamente. Na língua original, no grego, do Novo Testamento, uma tradução literal disso seria algo do tipo a ninguém, ninguém deveis. Há um reforço triplo nessa expressão. Porque Paulo usa exatamente essas palavras. Há ninguém, e repete, ninguém. E usa deveis. No modo verbal, imperativo, ordem, mandamento, comando. Trazendo todo o peso a essa expressão. Há ninguém, ninguém deveis. Se não, o amor uns aos outros. Porque o que ama o outro, e aí Paulo usa um termo que é o outro diferente, significa que ele está dizendo, não somente os seus irmãos, mas amar os outros. Os diferentes. Eu imagino Paulo escrevendo isto aos romanos com a mensagem de Cristo da parábola do bom samaritano na sua mente. É a visão que ele tem naquele momento, é a parábola do bom samaritano. E ele está usando isso e ensinando os romanos, dizendo, vocês devem amar. Essa é a dívida de vocês. É preciso deixar claro que Paulo não está dizendo aqui que nós não devemos, nós não podemos ter dívidas. Não é esse o assunto. Apesar de parecer isso, mas não é isso. Porque senão ele estaria contrariando as suas próprias palavras anteriores, quando ele fala de quitar e saudar dívidas. E não está condenando o fato de ter dívidas, ou de fazer dívidas. Mas ele está trazendo aqui toda a ênfase para a dívida do amor. A ninguém deveis nada, senão o amor, exceto o amor. Essa é a dívida que é impagável. Essa é a dívida que nós não podemos fugir dela. Ela está todo o tempo à nossa frente. Ao amar o próximo, os cristãos cumprem a lei de Deus, Paulo completa. Quem ama o próximo, cumpre a lei. E aqui ele usa agora a expressão próximo mesmo, que é a mesma expressão que Cristo usa na parábola do bom samaritano. E quando nós comparamos então, o que Paulo está dizendo aqui, com a parábola do samaritano, nós entendemos. Pois lá é exatamente isso que Cristo está ensinando. A pergunta daquele homem, daquele intérprete da lei, depois que Cristo apresenta os mandamentos é, e quem é meu próximo? E Cristo então conta a parábola do samaritano. Mostrando para aquele judeu, que se achava conhecedor e cumpridor da lei, de que ele não amava como a lei exigia. Porque o samaritano, que era diferente dele, não recebia seu amor. E Cristo demonstra por aquela parábola, de que o samaritano amava, biblicamente, amava da forma que Deus quer que ame. E ele, como judeu, como intérprete da lei, não o fazia. É o que Paulo está ensinando aqui também. O amor ao próximo nesse sentido. Amar o próximo abrange tanto crentes quanto não crentes. E essa é uma obrigação que nunca termina. O amor é a chave para obedecer a lei de Deus. Nós lemos isso também no texto de 1 Coríntios, capítulo 13. Você pode fazer as melhores ações, se não estiverem baseadas no amor, elas não têm valor nenhum. É o amor que é esse vínculo. É o amor que faz com que essas ações tenham algum valor. As ações, por si só, não têm valor algum. Portanto, o amor é essa única dívida que os cristãos devem pagar continuamente, sendo uma obrigação permanente e universal. E Paulo nos chama a essa vida, então, de amor constante e inabalável, que reflete a natureza de Cristo, o caráter de Cristo, nas nossas relações diárias. Imagine que você esteja no trânsito e, de repente, alguém lhe dá uma fechada, lhe corta a frente. E você tem que dar aquela pisada no freio, forte para não bater naquele carro. A sua reação natural é se irar. Mas lembre-se que você é um devedor do amor. Lembre-se que você deve o amor. E o que você faz, então, como um crente que lembra que é um devedor do amor nesse momento? Perdoa e segue em frente. Talvez um colega de trabalho seu, que não seja crente, está passando por um momento difícil na sua vida. Isso está afetando o seu trabalho, a sua vida profissional. profissional. E você pense, eu tenho as minhas próprias responsabilidades, talvez o seu lema no momento desse seja Ema, 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 cada um com o seu problema. Mas lembre-se, você é um devedor do amor. E você, como um devedor do amor, olhará para aquela situação e oferecerá ajuda a este colega. Você se colocará à disposição para ajudá-lo, para compreender, para ouvir, ao invés de apenas cobrá-lo por estar, aquele problema estar afetando a sua vida profissional. Cristo nos mostrou o exemplo que é perfeito desse amor que é incondicional e sacrificial. Ele se entregou na cruz do Calvário em favor nosso e nós não merecíamos nada disso. Nós, os diferentes, nós, os pecadores, o justo, Cristo se entregou por nós, ofereceu-se na cruz do Calvário de forma que isso nos inspira a respondermos a este amor, a respondermos a este mandamento de amar porque fomos amados assim também. Certa vez, em outra parábola, Cristo disse o mesmo, aquele que muito recebeu perdão perdoa. Aquele que recebeu muito amor ama muito também. Talvez nós precisamos olhar para dentro e tentar entender isso, talvez nós não estejamos entendendo o tamanho do amor de Deus por nós e por isso nós não estamos conseguindo amar os outros como deveríamos. Como cumprir a lei? Em primeiro lugar, Paulo nos ensina devendo sempre o amor e em segundo lugar, amando o próximo. Versículo 9 Pois estes mandamentos não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor resume todos os mandamentos. A origem desse amar ao próximo está em Levítico capítulo 19, versículo 18 Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Cristo também citou em Mateus 22 quando diz que o maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas Deuteronômio 6 5 e ao próximo como a ti mesmo Levítico 19 8 Cristo resume toda a lei os dez mandamentos o decálogo no amor com bases no amor o nosso amor vertical como nós nos relacionamos com Deus nos relacionamos através do amor amando a Deus sobre todas as coisas e como nós nos relacionamos com os nossos com aqueles que são como nós ou mesmo diferentes de nós mas aqueles que estão aqui no nosso terreno onde nós vivemos baseados baseados também no mesmo amor esse mandamento amar o próximo como a si mesmo resume todos os outros relacionados a essas relações interpessoais Paulo Paulo expande então como nós já vimos aqui o conceito de próximo para incluir todas as pessoas todas as pessoas não apenas os companheiros de fé não apenas os nossos irmãos mas todas as pessoas nós devemos amor a todas as pessoas aquele bom samaritano aquele homem quando viu aquele judeu sofrendo à beira do caminho ele não viu um judeu ele não viu um inimigo ele viu um ser humano criado a imagem de Deus que estava passando por necessidade é assim que nós devemos olhar para as pessoas são pessoas criadas a imagem de Deus e que estão enfrentando necessidade e se assim estão nós somos devedores e devemos amar o amor ao próximo encapsula todos os mandamentos da lei a omissão que Paulo faz aqui de alguns mandamentos específicos como por exemplo honrar aos pais não diminui a importância deste mandamento mas está sublinhando aqui que o amor é o princípio que abrange todos os preceitos éticos da lei de Deus o amor não substitui os mandamentos mas os cumpre ao exigir obediência a cada um deles sendo plenamente consistente com toda a lei de Deus o amor é esse vínculo em toda a lei de Deus amar o próximo é a chave para compreender e cumprir todos os mandamentos que regem as nossas interações interpessoais amar ao próximo reflete a lei de Cristo em ação e a essência da nossa vida cristã a nossa cultura moderna tão baseada em si mesmo e no egoísmo olha para um texto desses e consegue transformar ele num texto egoísta porque você talvez já tenha ouvido muitas vezes as pessoas dizendo veja a expressão como a si mesmo nos diz que antes de amar o próximo devemos nos amar não é isto que Paulo está ensinando não é isto naturalmente mesmo o ser humano caído ele ama a si mesmo e o caído ama ainda mais porque é egoísta mesmo porque pensa em si mesmo e está sempre se protegendo é disso que Paulo está dizendo é isto que Paulo está ensinando ele está ensinando você ama a si mesmo você deve expressar esse amor aos outros o amor que Paulo ensina não é um amor que primeiro eu amo a mim para depois amar os outros é um amor sacrificial onde eu abro mão de mim para amar o outro para ajudar o outro você já pensou se Cristo esperasse esse tipo de situação para nos amar não eu não posso abrir mão por eles não meus irmãos não é isto que Paulo está ensinando mas a nossa cultura consegue transformar um texto maravilhoso desses em algo completamente egoísta onde as pessoas são chamadas a se amarem nós devemos amar nossa vida nós devemos amar a nós mesmos nós somos criados a imagem e semelhança de Deus essa é uma verdade mas quando lembramos que somos devedores do amor e que devemos amar o nosso próximo devemos abrir mão de nós abrir mão dos nossos desejos muitas vezes em prol do outro é isso que Paulo está ensinando pense no seu dia a dia em algumas situações talvez você esteja no supermercado talvez você esteja em casa fazendo algo as mulheres talvez fazendo o almoço e o marido está para chegar do trabalho para o almoço as crianças da escola e falta um ingrediente e esse ingrediente não pode faltar para o almoço então ela para tudo e corre para o supermercado corre para o supermercado com aquela pressa eu preciso ir lá rapidamente eu não vou nem passar no caixa eu vou direto naquele caixa rápido lá de autoatendimento porque é mais rápido ali não tem fila e vou para lá rapidamente mas aí está no corredor e de repente tem uma senhorinha tentando pegar um rolo de papel higiênico no último andar da prateleira e ela não consegue alcançar e você olha para a situação e percebe ela precisa de ajuda mas eu estou com tanta pressa eu já estou com o meu produto na mão eu já estou até com o cartão já tirei o cartão da carteira o produto e o cartão juntos segurando aqui correndo para o autoatendimento o que Paulo está nos ensinando o que Cristo está nos ensinando você vai abrir mão você vai abrir mão e você vai dispensar esse tempo e você vai ajudá-la é isso é colocar esse amor em prática é abrir mão de você mesmo talvez você esteja vendo alguém sendo injustiçado maltratado e mais uma vez naturalmente nós pensamos eu já tenho problemas suficientes porque me intrometerei em mais um problema mas aquele que ama pleiteia a causa da justiça não pode ver a injustiça e ficar calado ele vai em prol e vai trabalhar em defesa daquele que está sendo maltratado injustiçado quem sabe até excluído de algum grupo ele vai trabalhar para ajudar amar o próximo é intervir amar o próximo é defender é apoiar é ajudar é se importar com o bem-estar do próximo com o bem-estar do outro independentemente das circunstâncias Jesus nos ensinou através da parábola do bom samaritano isto que o nosso próximo pode ser qualquer pessoa em necessidade aquele samaritano entendeu isso abriu mão do seu tempo quem sabe estava naquele caminho a negócios mas dispensou seu tempo para ajudar dispensou dinheiro financeiro e colocou-se em dívida com o dono da hospedaria dizendo se houver ainda mais algum custo eu voltarei e pagarei esses custos como cumprir a lei de Deus em primeiro lugar devendo sempre o amor em segundo amando o próximo e em terceiro e último lugar praticando o amor veja o versículo 10 o amor não pratica o mal contra o próximo portanto o cumprimento da lei é o amor o amor não faz mal ao próximo mas por que Paulo está usando o mandamento de forma negativa aqui por que ele não diz o amor pratica o mal como eu estou propondo no tema por que ele não diz o amor pratica o bem né desculpe por que ele está dizendo o amor não pratica o mal porque ele está seguindo a regra áurea dos dez mandamentos não matarás não cobiçarás não furtarás não adulterarás o mandamento negativo não significa que não não contenha não contenha leis que são positivas nele por exemplo não matará significa o que? apenas não matar? não significa promover a vida não adulterará significa apenas não adulterarás? não significa também amar a sua esposa amar o seu esposo não furtarás significa apenas não roubar? não Paulo mesmo quando ensina aos efésios diz que aquele que furtava não furte mais pelo contrário trabalhe para que tenha condições de ajudar ao próximo quando Paulo diz o amor não pratica o mal contra o próximo ele está dizendo o amor faz o bem o amor é prático o nosso problema é que nós absorvemos essa ideia moderna de que amor é sentimento e talvez a gente não faça as coisas porque não sinta e fique esperando o sentimento do amor amor não é sentimento amor é ação o exemplo máximo de amor é Cristo é Deus e Deus não sentiu o amor por nós Deus nos amou Deus nos amou maçã e ele age em nosso favor é assim que nós somos chamados a amar também o amor genuíno é incapaz de causar danos aos outros e toda a lei de Deus proíbe o mal contra o próximo está apontando para uma vida que é guiada pelo amor praticar o amor significa abster-se de qualquer ação que seja prejudicial porque o amor resume a lei ao não fazer mal ao nosso próximo ação é algo ativo além de evitar o mal o amor também promove o bem refletindo a verdadeira intenção da lei divina o amor então é tanto uma abstenção do mal quanto uma dedicação ativa ao bem estar do nosso próximo contrariando a nossa inclinação natural e promovendo ações então que são positivas na vida das pessoas naturalmente o que nós fazemos é praticar o mal Paulo disse isso nessa mesma carta aos romanos no capítulo 3 versículo 12 não há ninguém que faça o bem não há ninguém agora agora nós como alcançados pela graça divina temos essa natureza mudada e agora nós queremos fazer o bem nem sempre o fazemos mas agora nós queremos fazer o bem de forma que é necessário ouvir mandamentos como esse o amor não pratica o mal nós precisamos disso porque é natural nosso fazer o mal é natural do ser humano quando precisa de alguma coisa passar por cima dos outros para conseguir aquilo que necessita mas o que Paulo está nos ensinando o que Deus está nos ensinando é que não é assim o amor não pratica o mal somos chamados então a viver esse amor diariamente permitindo então que esse amor guie nossas ações nossas atitudes transformando as nossas vidas e a vida daqueles que estão ao nosso redor no seu ambiente de trabalho pode surgir a tentação de você conseguir algo ganhar alguma vantagem passando por cima de um colega de trabalho quem sabe levando os louros de uma ideia dele mas quando nós olhamos para esse texto o amor não pratica o mal contra o próximo e quando nós entendemos essa verdade nós não vamos agir desta maneira é isto que Paulo está ensinando a igreja de Roma e a igreja Betel neste dia em casa pode ser fácil perder a paciência perder a paciência com os membros da nossa família especialmente em momentos de estresse mas o amor conforme é descrito no texto que nós acabamos de ler não faz mal ao próximo isso significa que nós devemos responder sempre com paciência com gentileza com compreensão mesmo se estamos cansados irritados sob forte estresse não há desculpa estamos sempre em dívida devemos amar o próximo devemos praticar o amor a vida de Jesus foi um exemplo constante do amor em ação ele curou ele ensinou ele sacrificou-se a si mesmo pelo nosso bem seguir o exemplo de Cristo significa viver um amor que se manifesta em atos que são concretos de bondade e de misericórdia para com todos concluindo meus irmãos eu quero dizer que nós somos chamados a viver essa vida de amor constante de amor inabalável refletindo a natureza o caráter de Cristo nas nossas relações diárias nós vimos como cumprir a lei em primeiro lugar devendo sempre o amor em segundo amando o próximo e em terceiro não praticando o amor a cumprir a lei através do amor estamos seguindo os passos do nosso Senhor Jesus Cristo que nos mostrou o caminho do amor perfeito mas é preciso lembrar que em 1 Coríntios capítulo 13 Paulo nos ensina que o amor é um dom de Deus para os seus filhos esse amor não pode ser gerado por nós nós somos incapazes de gerar esse amor esse amor é dom é presente é Deus quem dá e ele nos dá através do seu filho Jesus Cristo que morreu na cruz pelos nossos pecados por ele e ele quando subiu ao céu deixou o Consolador o Espírito Santo que é quem aplica esse amor nas nossas vidas e essa é uma verdade tremenda que nós precisamos ser lembrados aqui mas isso também não exime o Filho de Deus da responsabilidade de praticar o amor lembrem-se da parábola dos talentos nós recebemos esse dom e precisamos colocá-lo em prática que com a ajuda do Espírito Santo na vida de cada um vivamos essa vida que glorifique a Deus e abençoe aqueles que estão ao nosso redor que permitimos que esse amor de Deus que Cristo Jesus que habita em nós por meio do Espírito Santo opere em nós este amor que nos foi dado e que tem sido sustentado por Deus em nós nos dê também a força e nos impulsione para que nós sejamos praticantes deste amor verdadeiramente que sejamos vistos como cristãos verdadeiros cristãos pelo que nós falamos e pelo que nós fazemos que Deus nos abençoe irmãos amém